O Home Broker aqui mandou, ainda precisamos configurar o cross-domain? É curioso, não tem vida fácil, né? Almoço grátis. Só tem um detalhe, antes era muito mais difícil. Era mais complicado? Tá. Meu amigo, eu fiz uma live, vou falar de novo sobre o live disso. O almoço não é grátis, mas ele está mais barato, né? É, muito. Muito bom. O tema da live era como fazer configuração múltiplo domínio em GA Universal e GA4. Perfeito. GA Universal ficou uns 45 minutos eu falando sobre toda a configuração como tinha que fazer. Tá. Fiquei 5 minutos no GA4. Putz, olha que legal. 10 minutos eu dei tchau. Ou seja, muito mais simples. Legal. É assim, antes a gente fazia no Tag Manager uma configuração que era bem tensa. Tá. Exigia você saber um monte de coisa, até expressão regular, regex. Sim. E agora não. No GA4 você simplesmente tem uma aba ali dentro das configurações que você coloca quais são os seus subdomínios. Putz, que delícia. Então você coloca contém um, contém outro, é igual a um ou igual a outro, enfim, pronto. Que legal. Olha aí, boas notícias, né? Muito. Maravilha. Cara, mas a única notícia que não é boa é que mudou. Tá. E que exige você se acostumar. Mas todas as outras notícias, salvo ali as exceções e limitações que a gente mencionou algumas aqui, cara, é muito melhor. É a Porsche da Analytics, cara. Olha só. É outra vida. É outra vida. Legal. Porque não se compara. Perfeito. Deputada. AHA. E a Porsche da Analytics. Obrigado.